Queridos filhos e filhas, eu quero partilhar com vocês um pouco da história da espiritualidade e, principalmente, da minha experiência em várias peregrinações, visitas que eu fiz ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Então, aqui é muito mais do que trazer elementos históricos e datas. É um momento de oração com você, com você e, ao mesmo tempo, pensando em alguém que esteja doente. Então, eu já quero que você traga diante de Deus e Nossa Senhora de Lourdes, que está aqui ao meu lado, do lado de São Pio de Petreutina, coloque a pessoa que está enferma. É impressionante que Deus escolhe alguns lugares para se manifestar. E, com a permissão de Deus, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, escolheu Lourdes, um lugar sem importância alguma para os homens, mas importante para Deus. E milhares de fiéis, em particular os enfermos do mundo inteiro, procuram a gruta de Lourdes, na França, em busca de cura para as suas doenças. Não há explicações, é um fenômeno de fé. Eu diria para vocês, existe um trem que liga Paris a Lourdes. E, às vezes, na peregrinação, muito breve devo fazer uma outra, e quem não foi, vem comigo. A gente vai de trem de Lourdes até Paris, mas existe o caminho de vinda. E é impressionante, certa vez que eu fui até o terminal de trem, e o que você vê? Você vê pessoas, cadeira de roda, pessoas em maca, com soro ainda na veia, pessoas com máscara, com enfermeiros, com médicos, é algo impressionante, que só ali já é o suficiente para você ficar sem palavras, sem argumentos, e você se abrir ao mistério divino na Terra. Você sabe que Deus, Ele abre o céu em alguns lugares. Ele manda os anjos segurarem, para que os homens, eu e você, e aqueles que têm fé, permaneçam, e os que não têm fé, se convertam. Lourdes é um destes lugares. Sabe que, antes de entrar na história, e contar um pouco da história, datas de Nossa Senhora de Lourdes, e como ela está relacionada com os enfermos, eu gostaria de lembrar que o próprio Jesus mandou que os seus discípulos curassem os doentes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Ele deu este poder, ele deu este mandato, ele deixou para os apóstolos repetirem o que ele fez, e, consequentemente, a igreja, curai os doentes. E, se você está doente agora, sinceramente, qual é a sua dor? Qual é a sua enfermidade? Tem alguém na sua família que está gravemente enfermo, desenganado dos médicos? Eu tenho aqui Jesus das Santas Chagas. E eu digo para você, filho, não é o fim. E digo para você, está Deus colocando no meu coração, mesmo que seja um diagnóstico de câncer, não me entenda como uma declaração de morte. Deus faz milagres. Eu acredito num Deus que muda diagnóstico. Eu acredito num Deus que é capaz de mudar células cancerígenas. A igreja sempre acreditou nisso. O catecismo da igreja católica cita, e aqui eu vou ser textual, A igreja recebeu este encargo do Senhor de curar os enfermos. E procura cumpri-lo tanto pelos cuidados que dispensa aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Catecismo da igreja católica, 1509. É fato que nem as orações mais fervorosas alcançam sempre a cura de todas as doenças. É verdade. Jesus não curou todos os enfermos. Curou alguns. Mas aqueles que Ele curou é para ser um sinal. Para mim e para você. Aqui, só para deixar registrado e falar com aquela pessoa com que recebeu um diagnóstico terminal e que luta contra uma doença crônica, o seu sofrimento não passa despercebido por Deus. A cura, muitas vezes, não é o corpo. Eu gosto de dizer, Deus cura sempre. Do seu jeito, Ele cura. Dar um propósito, um sentido ao sofrimento, como unindo ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz, pode tornar menos pesado o que está se vivendo. Mas, bom, a proposta desse vídeo é um pouco diferente. Mas era importante falar sobre a doença, era importante falar sobre a cura. Mas é importante agora falar sobre Nossa Senhora de Lourdes, que está aqui do meu lado. A importância de rezarmos pelos doentes, pedirmos à mãe, mãe. Quantas vezes eu, na minha doença, e recentemente você me acompanhou, eu pegava o terço e só dizia, e posso, por ser assim, que eu vou te lugar quebra uma doença. Se inscreva no Facebook, sabe como umemand, até que a procur sixteen de日isa e quer uma despertação em uma receitação, e aí dizia, o que é que você está Sommer ver. E aí Дivis Liz Yoastgas dela. Sempre existe uma escolha, e você é protegida. Assim como você faz shocked. Legenda Adriana Zanotto 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 E ela tinha asma E ela tinha que passar a água fria Ela começou a tirar os sapatos, tirou a meia E de repente ela olhou, escutou um barulho Parecia de galhos, árvores E avistou uma senhora E eu repito, pequena Por isso as imagens nunca são grandes Com uma face radiante, sorridente Vestida de branco Com um cinto azul Um rosário entre os dedos E uma rosa dourada em cada pé Bernadette recitou o terço Fazendo uso do rosário que trazia sempre consigo Nossa senhora então disse-lhe Não te prometo Bernadette a felicidade neste mundo Mas no outro A partir daquele momento Bernadette presenciou diversas aparições Nas quais Nossa senhora sempre pedia que rezasse pelos pecadores Convidando os fiéis à penitência Só um minutinho Eu queria dizer que a mãe Ficou muito brava com ela E perguntava Será que é de Deus isso que está vindo? Essa imagem, essa senhora é de Deus? Eu gosto de contar porque Nossa senhora Ela tem paciência É uma verdadeira mãe paciente Essa menina Levou um frasco de água benta E a mãe disse Quando ela aparecer Você jogue água benta Que se for do capeta vai embora E ela fez Sabe qual foi a reação De Nossa senhora? Sorriu Sorriu para a menina Como que dizendo Eu sei Mas eu sou sua mãe No dia 25 de fevereiro Atendendo um pedido de Nossa senhora E esse foi um pedido grande Que até hoje Tem uma marca Nossa senhora Cuja imagem está aqui Pediu A Bernadette Cave nesta terra Um pequeno buraco E quando começou a cavar Tinha como que uma lama E começou a joar a água E ela bebeu dessa água Sabe Sabe onde eu rezo missa Onde um padre reza missa Os fiéis podem passar por trás Tem uma fonte Mais ou menos 100 litros de água por dia Até hoje E essa água Na pandemia ficou um pouco diferente Mas antes da pandemia A pessoa ia E nua Sim, olha Nunca vi conotação Nada É um negócio muito santo A pessoa se joga na água Hoje A pessoa É como que um balde E joga em si mesmo Mas são tantos milagres Lembra que eu contei Que aquelas pessoas Vêm de trem De ônibus Tem pessoas Acredite Que do mundo católico Se oferecem Para trabalhar Voluntariamente No hospital Como enfermeiro Enfermeira Por um, dois, três anos E nunca mais voltam Essas pessoas Ficam lá Umas recebem a cura rápido Outras esperando Me faz lembrar Aquele homem Betisda Bom São tantos milagres Que para eliminar As dúvidas A igreja Instituiu Um comitê médico Que analisa Os enfermos Antes de serem Banhados Na água Da fonte curativa Já houve Mais de seis mil Curas inexplicáveis Para a medicina Embora se considerem Sessenta e quatro Milagres reais Indiscutíveis Você vai falar É pouco A igreja É muito Criteriosa Eu fiz até Um padre Em missão E a igreja Para declarar Um milagre Ela é Criteriosíssima Então estes Números São Grandes Em relação Em relação Aos que já Aconteceram Um dos primeiros Milagres Foi o próprio Paroco Local Que vivenciou Bastante cauteloso Ele pediu um sinal De que tudo O que acontecia Ali era divino Pois Deus Na sua infinita misericórdia Tinha que agir E atendeu Seu pedido Por mais de vinte anos Um homem Que todos conheciam Na religião Chamada Luiz Buriet Ficou cego Sabe como? Após ter perdido O olho Numa explosão Em uma mina Por ser um homem De fé Buriet E eu vi lá Para a sala De milagres Pediu a sua filha Que trouxesse água Da nova fonte De Lourdes E pediu Que Nossa Senhora Intercedesse Pela sua cura Após beber E lavar os olhos Com ela Ele começou A gritar De alegria Voltou A enxergar Os médicos Haviam atestado Que ele jamais Poderia recobrar A visão Examinando o homem Novamente Constataram E confirmaram Um milagre Buriet Enxergava Perfeitamente Embora as causas Da cegueira Continuassem ali Lesões Profundas Feridas Causadas Pela explosão E cicatrizes Quer dizer As cicatrizes Ficaram Os sinais Da explosão Ficaram Mas Não obstante Ele enxergava Esse foi um Mas são milhares De milagres Que já aconteceram Em Dourdes E é por isso Filhos Que Nossa Senhora De Lourdes É considerada A padroeira Dos enfermos Porque naquela Gruta E eu vi É diferente E quero voltar Lá Na gruta De Massibiele Milagres Acontece Com a intercessão Da mãe E como é Reconfortante Quando estamos Fragilidades Por uma doença Acreditar Que Deus Opera milagres Ah Tudo Uma Boa Bebem Menang Para Legenda Adriana Zanotto 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 Quero rezar por todos os cuidadores Quero rezar hoje por todos os médicos Quero rezar hoje por todas as famílias Quero rezar hoje por você doente Quero rezar hoje por você que tem alguém doente Por você que está em fase terminal Eu quero que você reze comigo e se possível passe para alguém esta oração Vamos rezar Você quer rezar? De Lourdes Abençoar estes nossos irmãos e irmãs enfermos Que eles não desanimem diante do mal que sofre Mas que possam sempre de nós e Platão já tinha frequency deсе Jesus Mas que possam sempre de coração aberto em vossa presença e no vosso amor, sentirem-se fortalecidos Senhor, Senhor, que esses doentes não desanimem, que tenham sempre muita confiança em Vós, Senhor Jesus. Olhai pelos cuidadores dos doentes, que tenham a graça da paciência, da delicadeza, da esperança. Que todos os enfermos sintam a Tua presença, Senhor, confortando-os e protegendo-os. Ah, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, revela e dê sabedoria aos médicos. Senhor Deus, abençoai e santificai os enfermos, que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e angústia. Senhor, estende a Tua mão poderosa, como estendeste a tantos enfermos. Levanta-os em sua enfermidade. Restaura, Senhor, a saúde do corpo, saúde da alma. Ó Virgem puríssima Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer num lugar solitário de uma gruta. Nossa Senhora de Lourdes, cujas palavras nos exortam a recitar o terço, a uma vida de penitência de austeridade na fé. Ó Virgem de Lourdes, que lembrando que Seu Filho proclamou ser fonte de água viva, fez brotar do chão uma água para curar e nos lavar de todas as enfermidades. Lembre a intenção do doente, mais uma vez, sua ou de alguém. Ó Virgem de Lourdes, leva-nos até a gruta, ajuda-nos a beber desta água que brota do coração do Teu Filho Jesus e que nossa vida, nossa saúde do corpo e da alma sejam restabelecidas. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai pelos enfermos. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, pelos enfermos, com os enfermos, abençoe-vos Deus, nas santas chagas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e sem dúvida é um pouco a partilha da minha experiência. E digo a você, pede a mãe, o filho sempre atende. Evangelizar é preciso. A Música A Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto